Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um shampoo bomba, só que eu vou acrescentar nele para ficar mais potente a famosa babosa, tá bom meus amores? Então bora lá para o vídeo? Aqui eu vou apresentar para vocês o que eu vou usar, eu comprei um shampoo transparente, que vocês podem comprar qualquer um da sua preferência, alecrim, cravo, vou usar também a babosa, tá? Só 100ml, tá gente? E eu vou começar arrancando a embalagem, meus amores, eu comprei esse shampoo porque esse shampoo se dá muito com o meu cabelo, tá? Então vocês comprem aí um shampoo que consiga deixar o seu cabelo maravilhoso, que cada um tem um estilo de shampoo que se dá com o cabelo, né? O meu é esse, não é fazendo propaganda, então eu vou tirar a embalagem para a gente visualizar melhor e vou tirar quase que um terço do shampoo, não vou tirar pela metade, porque é só o espaço onde eu vou completar com 100ml de babosa, tá? Lembrando que a babosa é com casca e tudo Eu vou colocar aqui, ó, um punhadinho de alecrim, meus amores, eu tenho shampoo bomba aí no canal, tá? É igual esse, só que ele tá com mais ingrediente, tá? Esse vai menos porque eu vou acrescentar a babosa, então ele já vai tá bem potente por conta da babosa, tá? Então é só um punhadinho de alecrim, um punhadinho de cravo, tá? Bem pouquinho, não precisa ser muito, tá? Coloca no seu shampoo Meus amores, só lembrando, eu deixei a babosa de molho para sair a aloína, tá bom? Aquela toxicidade que tem na casca Então ela tava de molho já e eu bati, fiz tudo esse processo, tá bom? Vou colocar aqui a canela em pau, vou colocar pouco também Todos os ingredientes do shampoo bomba eu vou colocar bem pouco por conta da babosa E agora 100ml de babosa, meus amores, eu deixei essa babosa meia hora Passar aí a aloína toda, fiz toda a higienização, bati no liquidificador, tá bom? Com 100ml de água, para poder colocar aqui Porque eu falo e as escritas me mandam mensagem falando por que eu não deixei Se tem a aloína na casca, não meus amores, eu fiz todo o processo de tirar a aloína, tá bom? Eu não coloquei no vídeo, mas eu fiz todo o processo Porque quem usa esses produtos sou eu, tá bom? Então eu não vou colocar com toxicidade no meu produto, no meu cabelo, na minha pele, entendeu? Então faz o processo lá, deixa meia hora ou mais Para tirar toda a aloína da casca e depois higieniza, bate no liquidificador, tá bom? Com casca e tudo Olha que maravilha que ficou esse shampoo Mexa bem, mexido mesmo, porque esse shampoo é bem grosso, tá? Ele fica até ruim de balançar para misturar os ingredientes dentro, tá bom? Pode lavar o cabelo todos os dias, não tem problema Eu acostumo lavar e deixar pelo menos uns 5 minutos meu cabelo ensaboado Que eu gosto que pegue bem os ingredientes que estão aqui nele, no meu cabelo, tá bom? Aqui em cima, ó, se você quiser, você pode pôr uma telinha, tá? Você pode pôr uma telinha para os ingredientes, né? A canela, o cravo, o alecrim, principalmente o alecrim que é fininho Não sair, tá bom? Apesar que ele assenta E é isso, meus amores É simples de fazer, é fácil de fazer E fica um shampoo maravilhoso, meus amores Vocês precisam fazer esse shampoo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau